Valeu essa! Próximo Ok? Ok Moving on Vou de novo, vou de novo Moving on, valeu essa! Reality is a prison 130 Pinta! De novo? Mais pegada Ta Reality is a prison valeu essa, a ultima! No turn at all, 140 Eu não me lembro dela, como é que é? No turn at all, 140 Valeu? Valeu! No turn at all, certo? Valeu, doutor Nerol, 140 Peraí Salles of inocente, 160 E aí 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 Sem Trigger valeu essa última. Noturnal Human Side 110. Valeu essa. Street of Florence 180. Zombies. Não, é Hangar of Hannibal 180, né? Hangar of Hannibal 180. Tá. 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 Hangar of Hannibal valeu essa. Forest of Forgotten 190. Forest of Forgotten 19. Tchau, tchau. Fora sua Forgotten 195. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí era Forrest to Forgotten. A última que eu fiz. Fazia Forrest de novo, tá? Fazia Forrest to Forgotten de novo. Forrest to Forgotten, 195. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Fora sua forgotten valeu essa Música The Revenant 150 Música 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 Ali atrás não tá pegando, né? Porque eu só botei o iPod ali. A de cima pega. Ah, não tem problema. Não, é que ele tava em algum lugar aqui. Podia tá ali e tal. Canta de novo. The Revenant? The Revenant 150. The Revenant 150. A de cima pega. The Revenant 200. Zombie Zoom 205. Música. A CIDADE NO BRASIL Agora vamos começar pela Scentrigger Tá, calma aí, a gente vai trocar tudo as baterias já, porque a gente ficou 50 minutos gravando agora Tá Foi pouco, né? Eu achei que fosse dar uma hora, foi uma hora e pouco Todos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto